Fala galera, beleza? Eu tô de volta aqui com mais um vídeo e dessa vez aqui trazendo o primeiro vídeo de Farm Simulator 15, galera, finalmente foi lançado aí o Farm Simulator e galera, eu não trouxe no dia do lançamento, né, que foi ontem, pelo seguinte, porque eu faço vídeo um dia sim e um dia não, mas eu comprei na pré-venda o jogo, então bora lá começar. Vamos ver o que tem de novo, eu não conheço nenhum dos dois mapas, então eu vou escolher o primeiro mesmo, bora lá. Bom, uma das coisas que eu mais gostei aí do trailer do jogo foi a máquina, né, o trator pra cortar árvores, né, mas vamos ver aí o que tem mais de novo no jogo, beleza? Deixa eu ajeitar o meu fone aqui Na verdade, deixa eu me ajeitar aqui, que eu comecei a gravar e mais, tava meio errado aqui Beleza Esperar carregar o mapa de boas E galera, eu acho que eu vou trazer aí uma série desse jogo, beleza? Pelo menos pra gente conseguir explorar o jogo ao máximo aí Eu acho que uma série vai ser uma boa pra gente conseguir dinheiro pra comprar os equipamentos e tal, pra conseguir explorar o jogo ao máximo, beleza? Então vamos começar aqui Start Não, não Sem tutoriais Bom O início do jogo, né, tá Ó, tem uma borboleta aqui, velho O início do jogo tá normal como o Farm Simulator 2013, né Eu 2011 também Não tem muita coisa diferente Primeira coisa que eu já vi que eu vou entrar é esse trator insano O gráfico tá muito foda, cara Apesar de eu não estar jogando totalmente no Ultra Porque eu tô sem memória RAM e esse jogo exige aí um pouco mais de memória RAM com o programa que eu uso pra gravar, beleza? Eu já tô pra comprar aí Mas por enquanto vamos... Nossa, também tá muito bonito, cara O gráfico em si tá no Ultra, mas tem mais algumas coisas que dá pra aumentar e melhorar Mas eu ainda não, é... Aumentei, beleza? Vamos lá, então Vamos colher alguma coisa aqui por enquanto O que eu tenho que apertar aqui? Aqui é as luzes, beleza Aqui é pra olhar dentro do trator Eu tenho que apertar X Depois apertar... Ah, tá, eu tenho que pegar o negócio primeiro ali Que eu não peguei Então vamos lá Vou colher um pouco aqui só pra gente testar, ó Caramba, velho, tá foda, ó Muito bonito o jogo E, galera Eu ainda vou testar o modo multiplayer, tá? Que uma das coisas que eu tô esperando muito nesse Farming Simulator 2015 É a correção do lag no multiplayer Mesmo a conexão sendo boa De quem tá criando o server, né? Dava lag pra quem entra no server pra jogar Então eu quero testar isso mais pra frente aí Pra saber se corrigiram, né? O erro Porque tava foda, cara É tipo, não dá pra poder... Quem tá jogando com a gente ali no servidor É... Ficar com lag, né? É ruim, cara É ruim Tipo, quem tá gravando tá sem lag de boa E quem tá jogando junto É... Fica com lag Não tem jeito, né? Eu vou testar isso Eu não sei se eu vou fazer um vídeo fazendo esse teste Ou se eu vou testar e falar com vocês aí Durante os próximos vídeos, beleza? Eu vou colher só esse pedaço aqui Não vou fazer um vídeo muito longo É só de apresentação mais do jogo mesmo Como vocês podem ver, tá muito foda Eu vou colher só mais uma parte aqui, ó Vou colher só mais essa fileira aqui Bom, eu ainda tenho que ver o menu de compra, né? De equipamento, de máquinas, de tratores Pra ver o que a gente tem Eu tenho que explorar bastante coisa no jogo ainda E durante os vídeos aí eu vou fazer isso sim, beleza? Bom Chega de colher Então eu vou ficar aqui jogando horas e horas E não vou parar Vamos... Como vocês estavam apertando o table aqui A gente vai pro próximo veículo, né? Todos os veículos que a gente tem disponível Como vocês podem ver A gente tem um trator aqui pronto pra plantar Tem um aqui O que é isso, cara? Parece que é pra... Fertilizante, eu acho Ou não? Eu não conheço muito de plantação, então... É... Eu posso errar muita coisa aí Bom Vamos pegar o trator que... Que... Não tem... Não tá engatado em nada Vamos dar uma explorada no mapa, então Bom, como vocês já puderam ver Mais NPC, né? Que coisa que no 2013 É... Eu não via muito Passava um NPC Ou dois Dois Não tinha muita coisa Pelo menos no meu jogo Não passava muito É... Vamos tentar chegar Deixa eu ver aqui Apertando... Nove A gente abre o mapa Como vocês podem ver O mapa tá muito mais gigante Do que... Do que o mapa do 2013 Pelo menos na minha opinião Tem muito mais áreas Pra gente poder... É... Plantar, né? Comprar e tal Pelo caminho que a gente tá fazendo A gente tá indo no shopping office Vamos lá, então? Ó, vamos passar por aqui, cara? Ó, tem circo Bagulho Tem acampamento Apesar de que... Opa, acende a luz ali Apesar de que essas roupas aqui Tão bem fininhas, velho Ó Ó Sumiu, ó Minha nossa, ó Como sempre Nesse tipo de jogo Os caras dão mais Prioridade a gráficos Das máquinas E não... É... Das coisas aí Que a gente não pode interagir, né? Bom Deixa eu olhar no mapa aqui Não tem muito mais O que olhar assim, não Eu não lembro muito Dos comandos Deixa eu ver se eu consigo Relembrar alguma coisa aqui Deixa eu ver Ah, tá P É o menu do shopping, né? Pra gente comprar Isso aqui é o... Isso aqui é marcas? Ó Aqui em cima tem como escolher marcas Eu acho Ou não Bom É... Vamos ver aqui os caminhões É... Tem só um caminhão da Amem Né? Que custa uma fortuna 285 mil dólares É... Manutenção Por dia 420 dólares Por dia Que ele gasta Deixa eu ver O que mais tem de novo Opa Motosserras Motosserra Isso aqui eu vou comprar Se eu bobear Eu já vou até comprar Uma, cara Como que pega? Ah Só rolar o scroll do mouse Ó E já tem a motosserra Deixa eu ver se dá pra cortar Uma árvore qualquer Ah Botão Bom Pelo jeito Opa Pelo jeito É... Não é qualquer árvore Que a gente pode cortar Ainda vou ter que ver isso Né? Como que corta árvores Mas no momento Vamos aqui voltar Pra nossa fazenda Acho que tem como Resetar o veículo depois Deixa eu ver Aqui tem... Ah Aqui tem como escolher o tempo Igual no outro mesmo Ah Beleza Como controlar o volume E tal Uma coisa que era bom Se tivesse aqui Era mudar controle Ou ver os controles Aqui do jogo, né? Que ia ser bom Se tivesse também aqui Mas não tem Vamos dar mais uma explorada Na nossa fazendinha aqui Ó Tem muita coisa pra colher, hein, cara Muita coisa No próximo vídeo Eu trago o colher Nisso aí E galera Se tiver alguém Que estiver assistindo esse vídeo E tiver o Farming Simulator 2015 já Deixa aí a Steam Nos comentários Que quem sabe Você é... Você pode vir aqui, né? No meu mundo Aqui no mapa Pra me ajudar A fazer as coisas Beleza Mas sem atrapalhar Sem graça, né? Sem gracinha Como vocês sabem O jogo A série é séria, né? Série é séria É trocadalho Mas É... Deixa nos comentários A sua Steam Que eu vou adicionar Pra gente jogar junto aí Beleza Bom Por aqui direto Sem precisar de... De voltar lá no menu Só se quiser ir bem rápido No caso Tem esse carro aqui Agora eu tô querendo Ver um negócio Isso, galera Deixa eu só achar Que eu já mostro Pra você Aqui, ó Isso aqui, cara Isso daqui, ó 317 mil dólares, cara Esse trator Eu vou ter que comprar ele Eu vi num vídeo Eu acho que é esse trator Que tava usando mesmo Pra cortar É... Pra cortar árvore Tava usando esse trator aqui, ó Essa máquina, né? E... Eu quero usar Mas só que é muito caro Então a gente vai ter que ralar um pouco aí Pra conseguir grana Pra comprar ele, beleza? Bom O que há de novo no jogo Já foi mostrado, né? Da medida que eu for jogando também Eu vou mostrar outros itens É... Outras máquinas e coisa e tal Mas o básico do jogo É só isso mesmo, cara Não tem nada mais de novo Além daquilo ali Que eu saiba Né? É... O que eu tô mais interessado mesmo É cortar árvores E... Saber se o multiplayer Foi corrigido O erro lá do lag, né? Lag pra quem entra no servidor Bom Eu quero saber muito Se essa Eu posso cortar Se eu posso cortar Essa árvore, velho Caraca, velho Será que tem alguma árvore Específica pra gente cortar? Bom Eu vou ter que dar uma pesquisada, né, velho Aqui nem passa Na árvore, né? Caramba Motosserra Insana, velho Ah Tem como cortar Ah Agora sim, velho Agora sim Tem que mirar longe, ó Ó Mirou longe aqui Acabou, ó Ó Caramba, velho Mas não cai A porcaria da árvore Caiu, caiu, caiu Vai, filha Cai Velho Motosserra Insana, cara Vai cair, hein Tô derrubando uma árvore aqui Opa Caraca Achei que eu ia descobrir Só no outro vídeo Vai dar tempo ainda De mostrar aqui A nova função do jogo Isso é muito bom Pelo que eu tô entendendo A gente tem que ir cortando Diferente aqui, né, cara Tem como empurrar Meter o pé nessa árvore De uma vez Pra ela cair, não? Parece que eu tenho que cortar aqui, ó Caiu, caiu, caiu Eita porra Ah, não caiu ainda, velho What the fuck Cai, minha filha Cai, isso Vai, vai, vai Não vai cair, cara E a árvore arrombada, cara Ah, isso aqui tá meio zoadinho ainda, hein, cara A árvore não caiu ainda, velho Caiu Uh, já era Nossa, velho Nossa, velho Mas essa árvore com esse monte de galho Conseguiu rolar igual um peão, velho Pera aí Deixa eu tirar essa barulheira da minha orelha aqui Ah, derrubei uma árvore aqui Mas não sei como que pega Ah Tem como destruir os galhos aqui Bom, galera Eu já explorei bastante o jogo aqui Pra primeiro vídeo, né Como vocês viram, a gente já derrubou uma árvore aqui Muito foda Apesar de ainda ter os seus bugs, né As suas falhazinhas Ainda essa árvore rolando igual um peão aqui Não foi muito bom, né É... Deixa eu ver aqui Bom, passar aqui também dentro dos galhos Não é uma coisa muito boa Tinha que ter mais uma Uma física Bem mais trabalhada no jogo, né Mas isso aí eu acredito que eles vão resolver mais pra frente Aí nas próximas atualizações, né Vamos ver Bom, se você curtiu esse vídeo Deixa um like e um favorito Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo E... É... Se tiver o Farm Simulator 2015 na Steam Deixa aí nos comentários a sua Steam Que eu vou adicionar pra gente jogar aqui, beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Valeu E fui E aí E aí